Galerinha, eu mandei fazer um bolo pro Roger porque ele adora bolo de aniversário Só que nós não sabíamos que, por coincidência, ia chegar algumas pelúcias daquela turminha do Rival Friends Ele nem sonha que esses amiguinhos chegaram Então assim, eu vou deixar ele decorar o bolo porque ele adora decorar bolos de aniversário E assim, não foi nada planejado, mas eu vou fazer uma trollagem com ele Porque ele adora ficar fazendo as coisas comigo e eu vou deixar a imaginação dele ali agora aguçadinha Porque eu vou pegar ele Bora lá ver como que vai ser a reação do Roger? A gente comprou esse bolo pro Roger e você vai enfeitar esse bolo de quê? De Rival Friends Ah, então bora lá arrumar esse bolo Pode decorar ele do jeito que você quiser É, Roger O que você vai colocar agora, Roger? A televisão do Rainbow Friends Que que é isso? A televisão do Rainbow Friends Televisão? É Hum... Quem que é esse aqui, filho? Blue Nossa! Você só tem o Blue de pelúcia? Depois do Blue é Green, Orange, Purple, Red, Pink, Yellow Mas só chegou o Blue até hoje? A gente comprou as pelúcias de onde? Da Shopee Da Shopee E até hoje só chegou o Rainbow Qual que é esse aqui? Ah, é o Blue Ah, é o Blue E esse aqui? Qual que é o nome desse personagem? Orange Hum... E esse? Esse aqui é qual? Pato Amarelo Ah, o Pato Amarelo Eu não sei o nome deste Blue Roxo Nossa! Tem várias cores? É feito assim Roger Qual é esse Amiguinho aqui? Rosa Do Capítulo 2 Hum... Então vamos lá Esse é o qual? Green Feliz Green Feliz E este? Blue Pink Vamos ver E esse lindinho? Blue Yellow Eita, não vai caber não Vai não? É muita... Amiguinho Nem esse Green Ai, grudou Grudou no seu dedo? Hum... Esse bolo seu decorado Tá ficando lindo Tá, filho? E este aqui? Porco Porco A tubulação Hum... Muito legal Você gosta de bolo de aniversário, Roger? Sim, sim, sim Sim E pra quem você vai dar o primeiro pedaço de bolo hoje? Hum... Pra eu Não sabe não? Só eu É só pra você? É Hum... E esse? Peixe Esse bolo caro Então coloca aí Onde você... Ih, olha aqui Você tem... O que é isso aqui? Cloa do a tubalão Ai, onde eu põe? Onde você põe? Não, vamos colocar aqui na frente, ó Pra ficar a coroa bem bonita Agora chegou o primeiro passo Embaixo Ah, você vai pôr embaixo? Aham O que você vai colocar aí agora? O olho costurado que o Red fez Então coloca E o olho que eu ainda brudei Ah, esse olho ainda é do Blue? Tem Sobrou com o olho, então? Aham Gente Mas o seu bolo ficou maravilhoso, hein? Pra botar ainda baba Yellow Onde você vai colocar ele? Hum... Ficou lindo, hein? E agora? Tem mais alguém aí? Blue que você pediu, mamãe Ah, esse aqui é o Blue que você tem ele? Tem Entendi Esse é o Blue ou o Roxo? O Blue ou o Roxo? Esse é o Orange Só quero a pessoa ter mais carinho O Orange? É, vou pôr aqui Onde você vai colocar? Nossa Esse é o Blue O Orange é quanto café Como que é esse? O Orange é quanto café Filho, seu bolo ficou lindo Só que agora a gente vai fazer uma brincadeira De acertar o nome das pelúcias Pode ser? Só que é com os olhos vedados Vamos ver se o Roger É bom de acertar as pelúcias Eu vou entregar a primeira pelúcia pra ele Pega? Quem que é essa pelúcia aí, Roger? Rainbow Friends Nossa, mas você tá muito craque Esse então é o Rainbow Friends Vamos ver agora se você acerta Esse aqui na sua mão Tubos Hã? Tubos O Tubos? Mas você tá... Você tá enxergendo isso aí ou não? Tá não, né? Seu olho tá vedado? Hã? O que que tá passando aqui na sua frente? Hã? Nada? Hã? Hã? E esse aqui? Hã? Agora vamos pegar um outro aqui Esse Vai Não pode tirar Quem que é esse? Hã? É estranho É estranho? É Então deixa de lado Você não acertou esse? Não acertou? Deixa Hã? Hã? É assim Pocoyo Pocoyo? Então deixa o Pocoyo Agora esse Não sabe? Não Então vamos ver o próximo Ah não, Roger Não, pode tirar não Tá muito ruim E esse aqui? Pega esse Não Papo Hã? Papo O que que aconteceu? Quem que é esse? Papo E esse aqui? Pim Hã? Yellow Sério? Pink Uai, mas como que esses bichinhos apareceram aqui, Roger? Roger Sabe o que que eu falei? Que eu ia fazer uma trollagem com você E o que que você achou? Pega Nossa O Roger não sabia, gente Que esses bichinhos tinham chegado Os amiguinhos Como que é a Camilinha do? Rainbow Friends Então qual que é o nome desse? Yellow Papo E esse? Pink Purple Esse aqui é o Purple? Green Green Orange Orange? É Marrom? É Orange, marrom Blue E o Blue Muito legal Photo Orange É entre todos os Blues Não, chega Chega aí, não Roger Agora você vai cortar o bolo Pra quem você vai dar o primeiro pedaço? Oxe, cadê? Vou comer o papel ou não? Ah, você vai comer o papel? Não Tira o papel, hein Esse Ai meu Deus Me ajuda Põe no prato Corta Corta o bolo, Roger Você tá com muita vontade de comer o bolo? Tô Tá? Ô, querida Ah, conseguiu Roger Você já vai comer seu bolo? Na verdade, não Pra quem é o primeiro pedaço? Pra mim? Não Ah, não É sim Caralhinha, quem gostou do meu vídeo? Deu like Espero na próxima Tchau Tchau Gente O Roger Ele quer saber a história Como que os Ah, os amiguinhos do Rainbow Friends apareceu Filho É o seguinte Ontem A gente mandou fazer o bolo Né? Até aí Nada planejado A mamãe não sabia que ia chegar Aí à tarde Eles Por coincidência Eles foram entregues Entendeu? Aí A mamãe falou Bem E você já tinha pedido Pra fazer todos esses bichinhos aqui Pra decorar seu bolo Aí o que a mamãe fez? A mamãe falou assim Vamos fazer uma trollagem com o Roger Vamos Pôr ele decorar o bolo Que ele já tinha pedido Pra decorar o bolo E a gente veda os olhos dele Pra ele acertar as pelúcias Aí foi isso A primeira pelúcia você sabia Porque você já tinha E os demais você não acertava Porque você não conhecia eles ainda Então foi isso que a mamãe planejou Você gostou? Você gostou? Será que eles vão chegar Será que eles vão chegar em? Eu acho É para vir Com a braça aberta Hoje Com o braço fechado Então vamos esperar Ano? É É É Tudo bem? Hoje Tchau 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 Tchau